Ano novo, vídeos novos, cenário novo também, né, gente? Eu sou a Sara Contijo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Gente, vocês sabem que toda mudança, tudo que acontece por aqui, eu sempre gravo com vocês, sempre mostro, certinho, e hoje não vai ser diferente. Decidi dar uma mudada aqui no visual, né, pra gente começar diferente, porque tava muito mal feito ali. Então vamos fazer o quê, né? Vamos voltar um dia aqui e aí vou mostrar pra vocês tudo como eu fiz. Então é isso, só ir acompanhando, se inscreva no canal, deixa um like nesse vídeo e é isso, vambora pra um dos primeiros vídeos aqui de 2023. Aqui, então, agora que antes, exatamente antes de eu mexer, essa parede está assim. Tirar o zoom pra vocês verem melhor. Este é o pedaço que geralmente eu uso e aquele pedaço ali fica atrás da porta quando ela abre. Então está desse jeito, esse papel aqui eu coloquei bem mal feito mesmo. Esse daqui ficou bem melhor, não dá pra ver tanta emenda, mas esse daqui ficou assim. Então por isso que eu vou trocar. Vou aproveitar pra fazer um 360 aqui deste quarto todo, né, que eu faço como meu estúdio pra vocês verem, porque a gente precisa dar uma organizada aqui, porque, meu Deus, olhem só a zona que está, gente. Não dá. Bora começar, né? O papel que eu comprei dessa vez, gente, é dessa cor aqui, ó. Pra mim, ele parece meio que um mármore. Não sei explicar pra vocês e nem sei se vai ficar bonito, na verdade, mas é uma cor que eu olhei e gostei e vai ficar diferente. Aí vai ficar assim. E é isso. Eu comprei três roulos aqui de 5 metros por 45. Ai, meu Deus, agora é oficial, gente. Agora é oficial. Tô tirando mesmo, ó. Tô tirando. Eu não ia tirar, mas eu vi que... Eu vi que ia dar diferença. Então estou tirando, mesmo eu... Amando esse preto. Mas não tava legal, né? Não tava bonito. Ai, meu Deus. Coloquei essa escada aqui porque é pra ajudar lá em cima. Eu só fui tirando sem ordem, só fui puxando, saindo um pouco de tinta mesmo. Mas fui tirando aqui e mostrei tudo pra vocês verem como fica, né? Porque cada um é de um jeito. Não desceu retinho, então tive que cortar algumas partes porque eu ainda deixei uma fileira daquele papel preto ali pra vocês verem. Olha como que já está, gente. Saiu boa parte da tinta, né? Um pouco mais é porque essa parede aqui é bem sem vergonha, gente. Aí eu vou terminar de tirar ali e vou ter que passar um pano aqui bem rapidinho também. E agora é isso. Mãos à obra. Fui fazendo sozinha ali mesmo, gente. Coloquei desde lá de cima do teto. Coloquei ele desse ali reto pra gente ver como é que ia ficar. Mas não tem jeito. A hora que vai descendo, vai descendo torto mesmo. E aquele cantinho branquinho lá é da parede da lateral, tá? E embaixo ali minha parede estava com textura. Então acaba que mostra tudo nesse papel que eu escolhi. Dali eu fiz da metade pra baixo porque eu fiquei com medo do papel não dar. Então, como lá em cima não ia mostrar nos vídeos, né? Então eu fiz só da metade pra baixo. Mas vocês vão ver que vai dar e ainda vai sobrar. Fiz, subia na escada, descia. Usei uma tampinha mesmo ali pra me auxiliar. E foi ficando assim, gente. Aqui, ó, gente, pra vocês verem o efeito que ele dá. É bem bonito. Achei bem bonito aqui no vídeo. Aqui, tá vendo? Eu fiz uma sobreposição. Mas eu quero tirar, né? Vou ter que vir com o estilete pra ficar bem assim, menos um pouquinho. Porque aí de longe nem dá pra ver tanto. Mas assim, eu acho que já fica muito aparente. Vou testar depois que eu terminar pra ver. Se precisar, eu tiro. Mas por enquanto tá assim. Aquele pedacinho ali é porque como é pra cima, é mais fácil, né? Porque não vai mostrar na câmera também. Mas depois eu arrumo. Agora eu vou passar essa outra parte aqui. Pedi uma ajudinha ali, né? Pra gente ver se deixava o mais reto possível. Mas como eu falei pra vocês, é complicado. Ele tentando ver ali como que tava ficando no vídeo. Mas ele preferiu o preto. Eu também, né? Mas enfim, eu não tinha o que fazer. Fui organizando aqui minha planta aqui nesse jardim. Que inclusive já mostrei fazer aqui, tá? Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. Porque vocês podem ver como que eu fiz certinho. E se inspirarem também. Virei aqui, gente. Pra vocês entenderem o que eu tô querendo fazer. Eu quero que isso daqui venha mais pra cá, tá vendo? Que essa planta ficasse mais assim, ó. Mas ela não tá querendo ficar. Então, enfim. Conseguimos ver aqui, né? Todos esses recortes. Vou ver se eu tiro essa parte aqui mais. Ou se eu deixo assim mesmo também. Não sei. Acho que vai dar pra ver de todo jeito. Mas eu gostei por enquanto, né? Assim. Sei lá. E por enquanto ficou assim, ó, gente. Esse espelho tá aqui. Mas eu já vou ajeitar tudo. E aqui tá uma baguncinha. Eu vou voltar isso daqui lá pra aquele lugar. Porque não é nem porque fica melhor. É porque consigo ficar mais organizado, sabe? E aquela escrivaninha ali. Vou colocar bem fechada aqui na parede. Então vou ajeitar tudo aqui certinho. Vou deixar passando rapidinho pra vocês verem. Bora dar um jeito no resto desse estúdio agora? Porque Jesus amado, gente. Tinha tanta coisa em cima das coisas que vocês não têm ideia. Fui organizando tudo. Colocando tudo no seu devido lugar. O que era na gaveta, na gaveta. O que tinha que jogar fora, jogar fora. Cadernos. Coisas de papelaria que eu amo, né? A minha penteadeira tava muito bagunçada. Já fui aproveitando e varrendo o chão também. Porque tinha que limpar tudo. E aí fui arrastando. Essa penteadeira aqui com escrivaninha. Tem vídeo aqui no canal. Porque a gente montou, decorou, comprei, mostrei tudo pra vocês, tá? E aí eu fui organizando ela. Antes eu deixava o computador ali do lado. Mas agora não. Então fui organizando assim. Separei meus pincéis. Deixei tudo organizadinho. Achei que ficou bem mais fácil e bem mais bonitinho assim. Já fui limpando também. Ensinei como proteger esses móveis. Então, gente. Tem vídeo aqui sobre de tudo nesse canal. E as maquiagens ficaram assim por enquanto. Eu vou deixando de acordo mesmo com o meu dia a dia. E aqui em cima ficou essa baguncinha meio organizada ali. Que facilita a minha vida no dia a dia também, tá bom? Agora vamos continuar, né? Peguei o tapete que tava ali fora. E aí fui organizando. Porque o tapete, gente, dá outro visual aqui neste cenário, né? Mesmo que não pegue todas as vezes. Enfim. É assim que tá ficando. E por enquanto, ficou desse jeito. Olha, o que vocês acharam? Eu sei que tá dando pra ver todas essas listras ali certinho. A divisão do papel de parede. Mas eu vou mostrar pra vocês amanhã durante o dia. Que vocês vão ver como vai ficar melhor. E agora, pra finalizar mesmo aqui com vocês. Pra vocês verem tudo certinho como que ficou. Foi assim. Este cantinho ficou desse jeito. Isso daqui é porque a gente vai usar aqui na festinha aqui em casa. E eu aproveitei e deixei aqui pra vocês verem. Mas ficou desse jeito. Este daqui eu confesso que ficou muito melhor, né? Dá pra ver as divisas. Mas a questão dele também... Deixa eu tirar o zoom. É que ele é mais escurinho. Este daqui, pra vocês terem uma ideia, gente. Ele é muito transparente. Essa parte onde é branquinha é super transparente. Se fosse branquinha, seria mais fácil um pouco, né? Esta daqui ainda ficou com a preta. Deixei aqui permanecer o preto. E ficou desse jeito. Aqui que ficou um espacinho sem. Dei uma disfarçada aqui com a plantinha. E permaneci com este murinho inglês aqui. Que tem vídeo de como eu montei e fiz isso daqui. Ali eu colei um pedacinho. Ficou bem mal feito também. Mas é só porque estava muito sujo aqui, ó. De pertinho dá pra ver os detalhes. Mas de longe... De longe ficou assim. O restante meio que permanece do mesmo jeito. Essa mesinha aqui é onde eu consigo trabalhar. Fazer algumas outras coisas. É montar alguma coisa, sei lá. Minha penteadeira tá aqui no cantinho. E, gente, é isso. Esse é o nosso cenário novo. Espero que vocês tenham gostado. Não foi nada demais que eu fiz aqui, né? Só mudei o papel de parede mesmo. Mudei a penteadeira de lugar. Pra dar um ar, assim. Eu gosto de mudar, às vezes, assim. Porque dá um ar diferente. Aqui tem este papel aqui também. Que ele é brilhoso. Ele é lindo. Só que ele é muito caro. Sai muito caro o metro. Então, não dá. Às vezes, acha, tipo, de 12, 15 reais o metro. Então, é meio complicado, né? Fica um pouquinho caro demais. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu gostava super do preto também. Mas, como eu disse pra vocês, né? Fazer o quê? Não consegui colar bem feito. Então, não ficou muito legal. Se assistiu até aqui no final, deixe aqui nos comentários. Aproveitem pra deixar sugestões de vídeos aqui também. Se inscrever no canal. Deixar um like nesse vídeo. E eu vou falando por aqui. Agora, vamos aproveitando aí pra vocês verem todos os detalhes, tá? Vai maratonando porque vai ter vídeo de um monte de coisa aqui. Quero trazer muitas dicas legais pra vocês, tá? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!